Bom gente, então eu sou a Eduarda e vamos abrir dessa vez esse estojo aqui, continuando as compras que eu fiz na Daiso, olha, e ele é bem bonito, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uns glitters no estojo, e eu quero muito ver como é que é, e no estojo eu vou guardar esses papis aqui que eu abri no vídeo anterior e outros materiais aqui que eu já tenho em casa, bora lá gente? Vamos abrir aqui o nosso estojinho Olha que bonito, ele é tipo uma latinha, ó, dá pra ver os glitters Gente, o que que tem que fazer aqui? Ah, eu acho que é um botão pra ver o estojo, que não tá abrindo, então bora ver Ah, é um botão sim, gente, e olha, abre o estojo, então eu vou colocar o lápis aqui dentro do estojo, bora lá gente Coloquei os lápis, e bora lá Coloquei, bora abrir aqui, olha Primeiro os itens do nosso estojinho, gente E depois eu vou colocar os outros detalhes aqui, uma tesoura já tá no botão Então foi isso, espero que vocês tenham gostado Eu amei este estojo, super compensa, foi baratinho Então se vocês querem, podem comprar na Daiso Então foi isso, gente, um super beijo, tchau Tchau